Oi, meus amores! Vou estar mostrando aqui pra vocês o que eu ganhei no decorrer desse ano de 2023. O primeiro kit aí, ele veio completo, incluindo uma luva e um pano de prato. E eu presenteei a patroa, né? Ele soltou o viés um dia que eu tava fazendo um vídeo de comédia e as patroinhas puxaram da Cid Clare. Veio puxa saco, paninho pra enxugar as mãos. Pra quem não sabe, o verde e o azul são as minhas cores preferidas. Por isso, esse kit aí foi o mais lindo de todos. É pena que ele não veio com toquinha. Chegou a encomenda pra mim, avental, toquinha e uma toalha. Gostaram? Fazer uma receitinha aqui pra fazer isso. O que é isso? O que é isso que tá fazendo? Ué, Silvio, não tem nada aí. Então, Edinho, é pra publicidade. Você me atrapalhou pra poder apresentar o avental. Não pode chegar a atrapalhar assim as coisas, não. Eu achei que você tava fazendo uma receitinha pra nós. Não tem nada na palha. Meus amores, olha a toalha, que coisa mais linda, olha. Tá chegando o Natal. Ah, bicho é grande. É enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau.